Como vai, Vanessa de Oliveira? Tudo bem, tudo bem? Eu estou ótima. E aí, quando que a gente sabe que está namorando? Vamos terminar ali? Então, hoje em dia realmente é um pouco mais complicado. Não é como antigamente, né? Exato, mas o que acontece? Bem como a sua sobrinha falou, se você começa a ter uma certa frequência, o rapaz começa a encontrar você todos os finais de semana e muitas vezes deixa dos amigos ou então leva você junto com os amigos, isso significa o quê? Que a pessoa está se comprometendo a estar com você e que está curtindo também isso. Aí você começa a perceber que é namoro. Aí viu, mama? É assim mesmo. Aí, tu sabe qual é o dilema? Qual é? O dilema da mulher é o seguinte, é que ela fica esperando o momento em que ele vai botar relacionamento sério no Facebook. Ah, é? Sim. Isso fica mais atrativo para as outras mulheres, depende do nível de mulher. A mulher é uma coisa assim, a mulher, ela gosta de ter estabelecido o nome da relação, de preferência com o anel no dedo, já tudo estipulado, estou tendo um namoro, ele é meu. Ah, é? Geralmente a maioria das mulheres é assim. É, a maioria das mulheres é assim. Bom, vamos às perguntas lindas, mais variadas possíveis hoje, ó. Sim. Sou tímida e sinto que os homens não têm admiração por mim. O que posso fazer para me tornar mais confiante e poderosa diante deles? Diante dos homens. Isso. Então, vamos ter uma conversa super séria, é super importante, traz suas filhas, suas amigas para esse momento, para finalmente as pessoas entenderem o que é a mulher poderosa e como você se torna e como você faz para que os homens vejam você dessa forma e não só os homens, mas todos à sua volta. A primeira coisa que eu acho importante explicar para as mulheres é algo sobre o mecanismo de funcionamento dela, para ela entender o que ela faz. Quando nós somos mais novas, amiga, nós somos o quê? Inseguras. Nós não somos poderosas. E isso é algo normal. Nenhuma mulher que é poderosa nasceu pronta. Ela vai se construindo e ela vai ganhando maturidade e, portanto, mais autoconfiança, certo? Então, quando nós somos adolescentes, não dá para a gente exigir da gente aquela postura poderosa. O que que acontece? Algumas mulheres estacionam nessa fase da insegurança e não se desenvolvem. E algumas mulheres vão se desenvolver. Eu costumo falar... E por que algumas se desenvolvem e as outras não? Aí que está. Este é o ponto de como... Primeiro, vou ensinar você a perceber se você estacionou ou se você desenvolveu. Legal. Como saber isso? A questão é o seguinte, é o seu reflexo mental. Tá. Eu não gostaria que nenhuma mulher ficasse chateada nesse momento, mas que ela aproveitasse isso para fazer uma autoanálise dela. Se ficar chateada, já começa mal, porque não quer mudar, né? Exatamente. Já é um comportamento de um QI adolescente. Eu fiz uma pesquisa no meu site. Primeiro, 4 mil mulheres responderam. Depois, 800, 300 e 100. Então, eu tenho bastante embasamento para falar isso. Eu perguntei para elas, eu estava perguntando para elas o que elas gostariam de aprender, qual era o objetivo dela com os homens. E as mulheres me listaram, eu li todas as respostas. E o que a maioria falou? A maioria das mulheres tem uma ideia, um desejo, algo que tem que acontecer, que é, eu quero que ele rasteja os meus pés, eu quero que ele fique louco por mim, eu quero ter domínio sobre ele, eu quero que ele venha atrás de mim igual louco. Para eu me desempereçar por ele. O que é este pensamento? Este pensamento é de uma mulher que ainda não amadureceu. Nós pensamos assim, dos 16 anos aos 22, 23 anos, nós precisamos disso, porque nós estamos ganhando autoconfia. A gente testa, amiga, a gente testa, muitas vezes até inconsciente, o nosso poder com os homens para saber se a gente vai agradar. Nessa idade, muitas vezes, a gente não está nem pensando numa relação sexual, mas a gente está lá querendo acender uma chama na outra pessoa. A mulher que é verdadeiramente poderosa, ela já passou por esse estado. Para ela, tanto fez ou tanto faz, se um homem vai rastejar ou não, esse não é o objetivo dela. Porque para ela, ela se basta. E um homem cair aos pés dela, não muda em nada na vida dela. Então, aí você fica dizendo assim, mas Vanessa, não entende, porque você vive ensinando a gente a fazer isso. Eu faço e ensino as mulheres por quê? Porque elas estão na construção. Na transição. E na transição. E uma hora ela vai mudar. Agora o seguinte, digamos que eu já tenha me reconhecido, Vanessa, eu estou imatura, eu quero me transformar numa mulher poderosa, o que eu preciso fazer? Todo um trabalho mental de conscientização e também de técnicas que vão te ajudar. Porque, às vezes, amiga, é o seguinte, um batom, um salto alto, todas essas coisas não constroem de verdade uma mulher confiante, mas ajudam. É uma bengala. Enquanto você não sabe andar com as suas duas pernas sem o salto alto, se sentindo confiante, se sinta poderosa com outro artista, né? Isso ajuda, alimenta. Então, principalmente, você quer que as pessoas tenham uma imagem de você, de você como uma pessoa poderosa. Postura. Como é a postura das pessoas que são poderosas? Eretas. Exato. Ninguém fica assim, né? Isto. Mulheres. Vocês querem parecer poderosas, bem resolvidas, diante dos homens. Vocês viram como é que eu e a Kátia falamos? Com firmeza. E, usando as mãos, você se expressa e você se expõe com as mãos. Mas não pode falar de uma forma frágil, em dúvida, né? Exato. Uma mulher que é tímida e uma mulher que é tímida, uma mulher que é fechada, que ela é retraída, ela nunca será uma mulher expansiva. Ela é uma mulher que tem a tendência a botar as mãos no bolso e, ao se sentar, muitas vezes, ela se senta e coloca as mãozinhas dela onde? Embaixo das coxas. Mas parece que tem 13 anos. Exatamente. Mulheres que têm um comportamento e que também passam essa imagem para os homens e para as outras pessoas à volta dela. Que costumam juntar os dois pezinhos fechadinhos. E de ladinho? É, pode ser de ladinho e de frente. Isso, fechadinho. Com as duas mãozinhas no joelho. Não são mulheres com postura poderosa. Eu acho que não são mulheres confiáveis. Exato. Estão querendo esconder alguma coisa. Sabe o que é, amiga? Também, também. Esta é a postura da pessoa que ela está tentando passar. Eu estou certinha. Eu quero que todos me vejam como certinha. Então, eu estou comportada e padronizada. Ela é engessada. Ela é engessada. Quando a mulher, ela é vista como poderosa, ela se senta de uma maneira confortável. Ela cruza as pernas, porque para ela isso não é problema. E os braços delas aqui, ó, estão soltos. Por que a gente tem essa parte? É importante que você, em casa, esteja ligado em algo. A comunicação que nós passamos com o outro... Eu e você, nós estamos conversando, né? 55% do que você está recebendo de comunicação vem através da minha postura e dos meus gestos. Da sua linguagem não verbal. Da minha linguagem... É ótimo falar com mulher inteligente. Isso. Mas eu fico mais de olho no que as pessoas demonstram do que elas falam. Exatamente. O corpo fala mais. Exatamente. 38% amiga, vem do tom de voz que você... Presta atenção. Vem do tom de voz que você usa. E o resto vem daquilo que a sua boca está falando. Uma porcentagem muito menor. Muito... Amiga, se eu fizer isso daqui, ó... Não precisa falar mais, mas está entediada. Você já está sabendo que não está gostando. É verdade. Então, é isso que você tem que... Por exemplo, as mulheres que vão à procura de um emprego, que vão fazer uma entrevista de um emprego. Elas querem que a outra pessoa veja que ela é poderosa. Ela não pode fechar os braços, ela não pode esconder nada, ela não pode estar tímida. Os braços delas têm que estar solto e expansivo. Mas a vontade, não é para você fazer aqueles passinhos marcados também, né? Claro. Para movimentar os braços. Claro, porque isso daqui significa, estou pronta para agir. Uma mulher que é poderosa é uma mulher que age na sua vida. Então, a outra pessoa entende essa situação. Outra coisa muito importante que ajuda você a ganhar confiança e ajuda a fazer com que os homens te vejam como poderosa e que se interessem por você. Mulherada, ó, vou ensinar vocês a magnetizarem a atenção dos homens. Como magnetizar isso? Você tem que ser uma contadora de histórias. Tá. Isso magnetiza a atenção das pessoas. Então, como você vai fazer? Às vezes eu digo para as mulheres assim, amiga, quando você sentar para conversar com um homem, você pode ter aquela conversa baunilha, oi, como é que vai? É conversa baunilha? Aquela baunilha, é aquela conversa sem tempero, aquela conversa morna, normal. Um início, né? Um esquenta, um aquece. Isso. Quando você simplesmente sente que a coisa está caindo, você começa a contar histórias. Algumas mulheres me dizem, Vanessa, a minha vida sempre foi muito certinha, muito rotineira, eu não tenho muitas histórias para contar. Mas, peraí, que tipo de história? Não dá para contar do ex-namorado? Não. Lugares interessantes que você conheceu, pessoas de culturas diferentes que você conheceu. Quando uma mulher sai para jantar com um cara e o cara começa a falar sobre um mundo diferente dela, o que essa mulher faz? Ela se encanta. Isso. E o homem vai fazer a mesma coisa, né? Aí, amiga, eu tenho uma grande dica para ensinar as mulheres como é que elas vão conversar com os homens. E se ela não tem uma vida interessante, o que ela pode ensinar, passar e conversar com o homem para que ele fique interessante? Então, como que a gente tem que agir para criar esse magnetismo com os homens? Sim. Olha, a canideira virou, faz o tombeira. Vou ensinar agora a mulherada a ser uma contadora de histórias para aprender a atenção dos homens. Histórias interessantes, né? Isso, com histórias interessantes para aprender a atenção e ele se sentir interessado em conversar com você. Tá. Para que a pessoa entenda bem o que aconteceu, eu vou também contar uma história real que aconteceu comigo. Tá bom. Uma amiga minha estava trabalhando em um evento, que era um evento de lançamento de um ônibus enorme. E aí, muitas pessoas foram para esse lançamento. E eu fui lá para passar lá e dar um abraço nela. E ela me falou, nossa, eu estou interessada naquele cara, olha como ele é bonito. Mas ele nem olha para mim. Aí eu falei, amiga, puxa, então conversa com ele. Puxa, ele é uma conversa. Ela, mas eu não sei o que eu vou falar com ele. O que eu posso dizer? Eu falei, olha só o que eu vou fazer. E chamei ela junto. Amiga, vai dentro dessa minha linha de pensamento que você vai ser. Eles estavam todos, vários homens ali no ônibus. Eu falei. Dentro do ônibus? Não. Observando o ônibus. Ah, olhando o ônibus. O ônibus estava sendo apresentado. Eu cheguei naquele grupo e disse bem assim, ó. Do nada. E pensar que tudo isso daqui só é possível por causa que uma mulher existiu. Só eles olharam para trás. Quem é louca que está falando isso? Um cara começou a rir. Achou que era uma piada. É. E eu falei, é verdade. Se não fosse por uma mulher, ninguém estava andando de carro e muito menos de ônibus. E eles perguntaram, mas por que você está falando isso? Amiga, e é verdade. E aí eu comecei a contar para eles. A questão é o seguinte. E você inventou isso? Ou você sabia? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Então primeiro tem que ter um pouco de conhecimento de cultura. Exatamente. Exatamente. Se não, não rola. Se a sua vida não é interessante, existem vidas que são interessantes, histórias de pessoas que são interessantes. E amiga, você sabia que existe um homem que inventou o carro? Ele se chamava Karl. E ele era um alemão. Lá em 1888. E ele estava simplesmente há muitos anos tentando construir a primeira carroça sem carros. Não tinha, sem cavalos. Algo que andasse sem a necessidade do cavalo. E aí ele gastou todo o dinheiro dele e ele estava muito triste porque ele não podia concluir a invenção. E a esposa dele falou, eu vejo a sua motivação, eu vejo que você quer muito e eu acredito em você. Então lá em 1888 ela pegou o dinheiro dela e financiou a invenção do marido. Olha isso. E ele, amiga, não fez mais nada, parou de trabalhar e ficou 3 anos só investido nisso. Um dia o carro ficou pronto. E ele estava muito envergonhado. Por quê? Ele não queria mostrar. Ele não queria sair na rua. Ele achou que não fosse tão bom? Achou que não era bom. Ele achava que era uma carroça muito feia. E na verdade, amiga, ele estava com medo da reprovação. Porque aquele momento era a comprovação do vamos ficar ou não vamos ficar com isso. Muita gente evita. É verdade. Tem muita gente que termina um livro e não manda para a editora. E aí ela disse, eles tiveram uma briga muito feia à noite. Ela falou, eu confiei em você, eu dei o meu dinheiro, essa invenção também é parte minha e você está me decepcionando? Você não tem coragem de mostrar ao mundo a sua invenção? E aí? Foram dormir brigados. Ela levantou da manhã, ela subiu dentro do carro, ela ligou o carro, porque não tinha chave. E ela ligou o carro, e amiga, ela saiu de carro, mostrando para a cidade toda... A invenção do marido. A invenção do marido. E as pessoas, mas é a senhora Benz, a senhora Benz que está lá, como que pode aquela carroça? E as pessoas estavam maravilhadas. E sabe o que ela fez? Não. Ela resolveu ir até a casa da irmã dela, que ficava a 100 quilômetros de lá. Amiga, ela nunca havia dirigido na vida. Não tinha carro? Não, não existia carro. E aí? Ela foi para lá? Não existia uma oficina. Se quebrasse o carro, ia ficar na estrada. Ah, mas também ninguém sabia consertar, porque não existia outro mesmo, ia ficar por isso. No caminho, tinha o freio do carro. O freio do carro era uma lavanda. Mas ele era movido a quê? Amiga, ele inventou o primeiro combustível também para o carro. Ele também. Eu gosto disso. Por isso que demorou tantos anos. Tinha uma alavanca, que na verdade era uma madeira que ela fazia assim. E aí a alavanca, a parte de baixo, arrastava embaixo. Que era o freio de mão. E ela não gostou muito daquele negócio. Pensa, amiga, hoje em dia... A força que você ia ter que fazer. É. Ela não gostou muito. Ela parou num sapateiro. Ela pediu para que o sapateiro colocasse o couro ali na parte de baixo. Para ajudar a parar o carro. E sabe o que ela inventou? Hã? O freio, a pastilha que nós conhecemos hoje. E aí ela mostrou a perma dela, todo mundo começou... A notícia começou a se divulgar. E aí ele simplesmente, ok, todo mundo gostou. Se não, estaria lá escondido dentro. Então, amiga, nós... Você encantou aquele monte de homens. Esse cara sim, porque a maior parte dos homens simplesmente sabe que o primeiro carro foi Mercedes-Benz, foi a família Benzo, mas não entende esse negócio. E aí eu comecei a se ver, né? Por isso que nós dirigimos tão bem, nós somos as primeiras motoristas. Eu falei, as mulheres são incríveis. E aí um cara já começou a conversar comigo. E eu chamei, ó, vem aqui que eu quero te apresentar. A Michelle, essa daqui é a minha amiga. Mas aí a Michelle desenvolveu o assunto. Desenvolveu e eu azarpei, amiga. É, porque se a tal Michelle também não tivesse nenhum assunto agradável, tinha morrido tudo aí. Sim, sim. Então, tem que ter primeiro uma cultura. Uma cultura. Uma cultura. Então, o que você faz? Leia biografias, livros que tenham mil e uma curiosidades. Porque daí você... Tem que ter um manual, o manual do curioso, manual não sei de que. Por um, sim. Com coisas interessantes e diferentes. Por que que o nosso quadro é um também, entre tantos quadros que tem aqui, que também chama muita atenção das pessoas? Porque todo mundo aprende. Porque a gente traz coisas novidades, curiosidades. Porque daí você sente vontade de ficar perto daquela pessoa. É verdade. Entendeu? Agora, essa mulher interessante, como você disse, também tem que ter criatividade. Porque não adianta tirar assim pro mesmo lado e depois você vai com um amigo dele e você fala a mesma história que também vai ficar péssima, né? E é muito importante o seguinte, quer ver, ó. Eu ensino vários jogos emocionais, né, Kátia, pra mulherada. Você não pode conhecer um homem e sair aplicando todos esses jogos emocionais e todas essas dicas. Porque o que que acontece? Você estafa a pessoa, você acaba virando aquela palhacinha engraçada que mexe com as emoções dele. Então, o que que é? Quando você sente que o nível de interesse dá uma caída, você aplica. E aí você vai como... Se você fosse um DJ, sabe, que fica ali operando e dosando. Porque pra você magnetizar e atrair um homem, você tem que aumentar a intensidade do nível emocional dele. Você não pode ficar só naquela coisa morna e baunilha. Porque senão daqui a pouco ele perde o interesse do mesmo jeito. Exatamente. Isso é bem humorada, né? Porque gente bem humorada ajuda bastante no relacionamento. Gente mal humorada, eu pelo menos não suporto. Deus me livre. Tudo bem, tem dia que... não é todo dia que você tá bem humorada, mas tem que ter pelo menos na maior parte dos dias um bom humor, né? Sim, com certeza. E a mulherada normalmente é meio mal humorada. É que, geralmente, a mulher ela não tem muito senso de humor. Ela é acostumada e foi educada a não ficar contando piadas e a ver a vida de uma maneira mais séria, entendeu? Mas ela perde aquela criança dentro dela. Ela às vezes quer fazer alguma coisa e ela não faz porque fica pensando como os outros vão julgá-la. Esse é um problema. Então, menina, se a gente já pensar nisso, a gente não faz nada. Nenhuma mulher poderosa está pensando se vai agradar ou se não vai agradar. Ela simplesmente se agrada. Ela se agrada. E agrada os outros indiretamente, né? Claro. Nas palestras também se ensina. As mulheres de todas as idades. E aí a gente não tá falando só de sexo, gente. A gente tá falando mais do que isso. Infelicidade pessoal, porque aí o resto se agrega, né? Autoconhecimento, poder de sedução, realização dos seus projetos e também a parte sexual, que é muito importante. Mas não só isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, sexualmente eu sou bem resolvida, mas meus problemas são outros. E depois quando você vai na palestra, você vê que é um conjunto só, gente. Exatamente. Tanto que a minha palestra dura quatro horas, amiga. Quatro horas? Isso. Bastante, hein? E eu tenho palestra agora, gente. Sábado. Isso, porque é uma das últimas palestras que eu vou fazer presencial. Então, realmente é sua oportunidade. É dia 20 agora, sábado, duas e meia da tarde, aqui na Avenida Paulista 509. Tem que ligar pra reservar, tá, gente? Então, gente, 2167-9900, 2167-9900, você vai ganhar o livro. E esse livro aqui, ó. Como enlouquecer um homem na cama e fora dele também. Só da palestra. Só da palestra. Só da palestra. Agora, lembrar, gente, tem que reservar ligando agora, se deixar pra última hora, você vai ficar na mão, tá? 2167-9900, hoje na fanpage. Você vai curtir e vai compartilhar o post, que vai ter sorteio também de livro, né? Isso, desses três livros lá. Então, você só entra, compartilha, pá, que daí você vai estar sendo sorteada. Sexta-feira eu já tô sorteando as pessoas. E não deixe de ir, porque essa palestra muda a sua vida completamente pra você se sentir uma mulher poderosa. E se tornar uma mulher poderosa, né? Eu ensino até os homens aqui, amiga. Mas aí, do jeito certo, viu? Do jeito certo. Olha, o site é www.vanessadeoliveira.net e o Twitter é Vanessa Sexóloga. Ah, e a minha fanpage é o Vanessa de Oliveira Oficial. Oficial. Tem que botar Oficial junto, senão pega outra pessoa. Que não é ela. Tchau, Bela. Muito obrigada, amiga. Boa semana e bom curso, viu?